Bora então, mansão da bruxa, das urnas, sei lá, é esse lugar aqui mesmo, seguinte, vamos lá aqui, você vai rodar aqui, vai pra cá, tem um santuário secreto aqui, cara, aqui ó, isso bem. Boa! Beleza! Aqui caiu, ó, fantástico! Ó, engasguei tomando café, vai ficar assim, dica do café engasgado, que bosta. Então é isso aí, ó, super tranquilo chegar aqui, mas é bom ter, você vai ter que chegar aqui com fogo e tal. É isso. Aí pra cá tem esse aqui também, vamos terminar de dar esse rolezinho aqui. Vamos pegar mais um item aqui, que eu não lembro qual que é também. Aí ó, mais... Alminha, bom demais, né? Pacotinho fechado, boa!